Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Vamos continuar o mini curso Docker Essencial para a plataforma .NET Mostrando nesta semana como criar containers a partir de imagens Lembrando mais uma vez que este curso é um resumo do meu curso completo de Docker Cujo link está na descrição do vídeo, confira Nesta aula nós vamos aprender a criar containers a partir de imagens prontas E testar se o ambiente Docker está corretamente instalado Para criar um container a partir de uma imagem existente Nós usamos o comando docker-container-run e o nome da imagem Nós vamos iniciar trabalhando no modo cliente do Docker Usando a interface de linha de comando que é fornecida pela API REST do Docker Daemon Assim nós vamos atuar como um usuário realizando testes, fazendo exercícios E obtendo resultado no console, no terminal, para verificação e validação Antes de iniciar eu vou fazer um ajuste no ambiente Linux Para permitir executar o comando docker sem usar o sudo Eu vou abrir aqui o meu ambiente Linux com o terminal aberto Nativamente, depois que você instalar o Ubuntu na máquina virtual Depois que você instalar o docker Depois que você tiver todo o seu ambiente instalado Você vai perceber que durante o curso Ao digitar os comandos do docker Você vai ter que sempre digitar a palavra sudo docker e o comando Isso é uma característica do sistema operacional Linux Porque quando você inicia o docker, o usuário não fica automaticamente habilitado para rodar o docker Sem a utilização do comando sudo Isso acontece porque o daemon do docker é sempre executado com o usuário root Então uma maneira de resolver esse problema e não precisar mais usar o sudo Você vai dar esses comandos aqui no teu terminal Vai dar um sudo, group add, docker Você vai criar um grupo docker Aí você vai incluir o seu usuário sudo gpass-a O nome do seu usuário docker Você vai incluir esse usuário no grupo que você acabou de criar Depois você vai restartar o serviço do docker E depois você vai fazer o login no docker Com isso, você vai poder digitar todos os comandos sem dar o sudo No meu ambiente já está perfeito Os comandos ali já foram todos preparados aqui no meu ambiente Então no seu ambiente você tem que executar cada um desses comandos na sequência E no final você vai poder dar os comandos docker sem ter que usar o sudo Agora continuando nós vamos criar containers a partir de imagens prontas Então para criar um container você usa o comando docker container run E aqui você dá o nome da imagem O primeiro container que nós vamos criar vai ser baseado na imagem hello world Essa aqui é uma imagem existente que está lá no docker hub Eu vou abrir aqui ó, eu estou no docker hub Acessei ele via google aqui ó Eu tenho uma conta, é gratuito, você se log e cria uma conta E eu vou clicar aqui em explore, para explorar Vou mandar ele procurar para a minha imagem hello world Olha aqui ó, tem uma imagem hello world Se eu clicar nela eu vou ter informações em imagem Um exemplo de uma dockerização mínima Então essa imagem existe Então eu vou aqui no meu terminal E vou dar ó, docker container run E a imagem hello, opa, hello world Então perceba o que vai acontecer quando eu teclar enter aqui Ó, ele está dando uma mensagem que não conseguiu localizar a imagem localmente Então ele foi lá e baixou Uma imagem muito pequena, foi muito rápido Mas você percebeu que ele baixou a imagem Fez o download da imagem Aí ele exibiu a mensagem hello from docker E deu uma mensagem de texto Essa mensagem mostra que a sua instalação parece que está funcionando corretamente Então se você obteve essa mensagem, o seu ambiente está ok Então nós criamos o nosso primeiro container A partir de uma imagem pronta E a imagem hello world Então agora eu vou detalhar um pouquinho o comando que nós utilizamos Esse comando aqui, docker container run O comando run é ele que faz todo o serviço Então vamos destanchar isso aqui Então docker aqui é o executor do comando Container indica que o comando vai atuar em um container No caso aqui nós vamos criar um container E o comando run, ele é a porta de entrada no docker Ele realiza na verdade quatro operações Ele baixa a imagem não encontrada localmente Ele dá um docker image pool Depois ele cria o container Aí ele dá um docker container create Depois ele inicializa o container Ele dá um docker container start E depois ele usa o modo interativo E executa um comando do container Que é docker container exec Então o run ele executa essas quatro operações E o hello world é a imagem existente Então é assim que esse comando run trabalha Muito bem, se eu criei um container Aonde que está o container? Vamos voltar aqui para o nosso ambiente Eu vou posicionar aqui Vou limpar Para mim visualizar os containers Eu dou o comando docker container ps Esse comando vai exibir todos os containers Que estiverem em processamento Observe que ele não exibiu nenhum container Por quê? Porque quando eu executei esse comando O que aconteceu? Vamos seguir o fluxo aqui de execução Eu dei docker container run O docker vai procurar a imagem na máquina local Ele achou a imagem? Não Ele vai lá no docker hub e baixa a imagem Achou lá no docker hub? Achou Faz o download da imagem Aí a imagem é instalada na minha máquina local Ele vai criar o container Vai executar e vai encerrar Então o container é criado e encerrado imediatamente Então ele não está em execução Então é por isso que esse comando Que exibe os containers que estão sendo executados Ele não está exibindo nenhum container Então eu vou agora dar um comando Que vai exibir todos os containers Olha aqui Agora eu tenho um container Cuja imagem é hello world Que executou o comando hello Que foi criado há 3 minutos atrás E que saiu faz 3 minutos Eu vou diminuir um pouco aqui Para você perceber todas as tags aqui Então aqui O container id É o id do container Que o docker atribui aleatoriamente Aqui você tem o nome da imagem O comando Quando foi criado Qual é o status Geralmente o tempo de execução E aqui um nome também Que o docker atribui Esse comando Docker container ps Ele exibe os containers de execução E o doc container ps-a Vai exibir todos os containers E basicamente O cabeçalho que ele utiliza É o container id Que é o identificador do container O image Que é o nome da imagem usada O command O comando executado no momento Created A data de criação Status Status do container O tempo de execução Ports A porta do container aberta No meu caso Não tenho nenhuma porta aberta E names O nome do container Atribuído pelo docker Agora eu vou voltar Ao meu terminal Eu já localizei o meu container Agora cadê a minha imagem Vai visualizar a imagem Tem o comando docker image Olha aqui a minha imagem Ela está lá Na minha máquina Local Ela tem o nome dela Que foi obtida do repositório A versão A tag é a versão O id que ele atribui Quando ela foi criada E o tamanho Então com esses dois comandos Eu percebo Que eu baixei uma imagem E eu criei um container Agora Eu vou executar novamente O comando Docker container Home hello world Vou executar de novo Perceba que agora Ele foi mais rápido Ele não precisou mais baixar A imagem do docker hub Porque a imagem Está aqui na minha máquina local Ele só executou o container Como ele havia feito anteriormente Então agora Se eu mandar ele exibir Todos os containers Eu vou ver que eu tenho Dois containers Agora Está vendo Com isso Você conclui que O comando docker container RAM Ele sempre cria um novo container Aqui eu executei ele duas vezes E eu tenho dois containers criados Esse foi o primeiro E esse foi o que eu acabei de executar Assim O comando docker container run Ele executa quatro comandos O pull para baixar a imagem O create Para criar o container O start para inicializar E o exec para executar um comando Se tudo deu certo Significa que o seu ambiente está correto Se você obteve o mesmo resultado Que mostrado aqui na aula Então significa que a instalação do docker Na sua máquina No seu ambiente está ok E na próxima aula Nós vamos continuar Criando containers Até lá Tchau 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 Tchau